Me conquista com vestido preto Me apaixono no seu jeito nega Meu coração nunca sai ileso Roubou minha alma e não dá pra nega Altura baixa e cabelo ondulado Impossível te deixar de lado Sua boca tá com batom vermelho Você me encanta sempre com seu jeito Não quero que nada seja em vão Sua boca chama só que você não De longe isso é cura da miopia E de perto sempre aumenta minha paixão Sobre mim você tem o poder Não é a tua, tu é poderosa Paixonei no seu jeito de ser Atrás do batom sua boca é rosa Me conquista e já fez sua parte Coração tá tipo uma Ferrari Sei que cê fica brava bem fácil tipo flash Eu me apaixono rápido De gosta você chama atenção de frente O seu sorriso é lindo Cê me olha e eu fico sem graça Mas é melhor linda Só te ver sorrindo Só te ver sorrindo Só te ver sorrindo